Chegou o dia de voltar pra casa. É, comadre, do Rio até Vitória, são mais ou menos 40 minutos de voo. E é por isso que eu estou indo de cinta. Agora, eu que tenho risco de trombose alta, eu não perco tempo não, comadre. Sempre eu viajo com isso aqui, com meia de compressão, comadre. E é claro que eu estou querendo mostrar pra você o look da minha viagem. E olha que calça mais linda, mais confortável pra viajar. Claro que ela é uma calça bem larguinha, como eu estou de cinta por baixo, vai sim ajudar a minha compressão. Esses conjuntinhos, comadre, eu comprei numa lojinha perto da minha casa, lá na costa. E olha que tá fazendo sucesso. E pra completar o look, eu estou usando a minha bolsa vermelha Gucci e um tênis branco, comadre. Com confortável e comprimida, como assim nunca vi. E é claro que eu estou usando o meu perfume que tá fazendo o maior sucesso nesse verão, que é esse toque especial da Hermes, comadre. Caso você queira uma resenha desse pequeno falo que você vai amar, não a resenha, mas com esse frescor do verão da Hermes. E assim, pra completar o meu óculos da Gucci. Agora sim, eu mereço seu coraçãozinho. E assim, eu mereço seu coraçãozinho. E assim, eu mereço seu coraçãozinho. E assim, eu mereço seu coraçãozinho. Legenda Adriana Zanotto